Fala galera de eu compartilho aí tudo bem com vocês faz tempo né eu não apareço as gravações porque eu não consegui não manter né mas vamos aí de volta eu espero tá bom jogando eu acho que e vamos ver aqui e mudada aqui Oh, meu Deus. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa, eu estou muito feijado. Ai. Como é que joga fora? Você quer o ciclo? Como é que joga as coisas fora? Eu ciclo, cara. Eu ciclo, cara. Ai, ai. Jesus. Ai, meu Deus. Ai, bicho. Dei mancada, velho. Minha nossa. Calma, estou voltando. Estou voltando. Estou voltando aos pontos. Fiquei muito tempo, galera. Estou voltando aos pontos. Fiquei muito tempo, galera. Muitos tempos mesmo. Eu imaginei que eu ia estar em zoom. Pois é, galera. Eu tive um contratempo também no PC, que deu problema e não tive como gravar, aí sei se vocês acompanharam também nas postagens que eu coloquei nas redes sociais do canal, que os jogos que eu tava gravando, infelizmente o Raspberry eu pedi atualização, batocera de atualização, e aí quando eu atualizei, quando finalizei, aí o batocera não voltou mais, e nisso tava incluso os saves dos jogos, né, e aí tudo de ralo, aí eu acabei, não gravei mais, infelizmente, mas é isso aí, tô aí de volta, e vamos tentar mais uma vez, né, essa vez é pra continuar mesmo, não parar mais, acredito que tá tudo normal, e vou voltar minhas gravações, voltar a jogar aí Fortnite de novo, nessa nova atualização aí, eu tô por fora de tudo, mas vou me reencontrar aí, E é aquele esquema, galera, deixa o like aí, beleza, compartilha, e ajuda aí o nosso canal a fortalecer aí, a outras pessoas conhecerem, ok, e é isso aí, galera. Vamos lá, né? Deixa aí nos comentários, galera, qual é o melhor lugar dessa ilha aqui pra cair, essa nova ilha aqui, aumenta aí, e aprender a jogar. Eu gosto de pistolinha. Eu gosto de pistolinha. Ai, morri de novo. Ai, caramba. Ai, ai. Ai, ai. Vou tentar pelo menos cumprir as missões aqui. Eu acho que a última vez que eu joguei foi nada. Eu não queria o tema de Natal que estava tendo, eu achei que eu parei aqui nessa Praça da Bigorna. Eu acho que a última vez que eu joguei foi nada. Eu acho que a última vez que eu joguei foi nada. Eu acho que a última vez que eu joguei foi nada. Eu acho que a última vez que eu joguei foi nada. Eu acho que eu joguei foi nada. Eu acho que a última vez que eu joguei foi nada. Eu acho 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 que eu joguei foi nada. Principalmente, né, que estava indo tão bem nele. Vamos lá, vamos mais. Olha aqui nessa bagaça. Vamos lá. Vamos lá. É, esse aqui é o que faz. Ah, tá. Que merda De novo Que merda 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 Ai 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 Pera ai Que eu vou arrumar aqui Que merda 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 Oxi, virou um telefone, caixa de correio. Oxi, virou um telefone. 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 Vamos lá. Primeiro assalto, primeira bala de pente do seu rifle de assalto causa dano extra. Primeiro assalto, segunda bala de pente. 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 Cadê o bode? Opa! Eita! Ai meu Deus! Eita! 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 Doido! Ai caramba! Tira o carro! Tira o carro! Tira o carro! Tira o carro! Eita! Tira o carro! Ai caramba! Meu Deus, ele vai matar Nossa 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 Devorei mais, pelo menos, dessa vez Nossa 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 a Que Nós llos E aí Vamos lá É aqui de novo na Praça da Bicó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí 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 O que é isso? Oxe, grila. Oh, criatura! Vamos lá. 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 Valeu, galera. Falou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.